Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vamos de Great League aqui com um time que eu vi no PvPoke. Esse é um time que eu vi ali na página dos top teams para ser usados, então eu fui e resolvi testar com o time de lá. Esse time aqui tem o Azumarill, tem o Sand Slash de Alola e o Skellige como o último Pokémon. Então é um time bem interessante e parece que tem bastante potencial. Eu vou começar aqui as batalhas e mostrar para vocês como é que elas foram para mim com esses top teams aí do PvPoke. Vamos lá, primeira batalha Azumarill e Dunsparce. É um lead bem neutro, eu acho que é um pouco positivo para o Azumarill, porque o Azumarill acho que com dois carregados mais alguns bolhas consegue vencer. Enquanto o Dunsparce aparentemente precisa acertar uns cinco golpes carregados dele. Embora pareça que os golpes dele carregam bem mais rápido, tem isso também. Mas em geral é uma partida bem neutra. Tipo o Azumarill para vencer essa não sai com uma vitória muito simples assim também não, ele precisa ficar bem low inclusive. Aqui no caso eu farmei um pouquinho a mais, que eu queria sair com um pouco de energia, talvez seria melhor se eu tivesse usado o golpe inteiro, né? Tipo, mas o meu adversário usou o escudo de qualquer jeito e trocou para um Kregile. Eu podia trocar pelo Skelliger, mas achei que o Sand Slash seria melhor. Na verdade é melhor, né? Porque o Kregile tem a parte pedra, o que seria ruim ali para o Skelliger. Enquanto aqui ele sofre super efetivo se eu usar aqui o golpe do tipo gelo. Infelizmente eu não consegui vencer ele com um golpe só, então eu vou usar aqui o meu escudo e devo farmar esse Kregile e sair pelo menos com um golpe carregado aí pronto. Meu adversário esperou um pouco e veio com o Dance Pass de novo, eu fui e salvei ele e meu adversário veio com o Mandibas. Aqui eu estou com um... bem louco esse Azumarill, mas se ele tentar me farmar eu acho que eu consigo chegar em outro golpe, porque esse rosnado aí não causa dano praticamente nenhum, meu Azumarill conseguiu aí sobreviver a esse último rosnado e conseguiu chegar no raio congelante. E graças aí, acho que se não me engano é Rank 2 esse meu Azumarill. Aqui então eu já vim com o meu Sand Slash e usei o meu carregado. Não vale a pena eu usar escudo aqui, porque tem sem energia praticamente aí esse Mandibas, então eu iria usar escudo e ia perder meu Pokémon do mesmo jeito. Então a minha ideia é tomar um carregado aqui do Mandibas, eu sei que eu sobrevivo, ele ainda tem o Dance Pass dele, mas eu acho que eu consigo farmar. Na verdade eu acho que eu não consigo farmar, então eu usei aí o meu voz desarmante, e então eu estou na expectativa de conseguir farmar o Mandibas. Eu estou a um golpe e eu consegui, ele já estava quase chegando no ar dos ares provavelmente, mas eu consegui vencer essa bem apertado, mas eu consegui vencer. Agora vamos para a segunda partida que é contra um Jampluff Shadow. Eu tenho duas melhores respostas para ele, então eu troquei para o meu Sand Slash. Infelizmente eu encontrei aqui, logo de cara, um Gastrodon, que é péssimo para mim, mas se ele usar aqui, por exemplo, uma bancada corporal, eu acho que eu sobrevivo, que é resistido, realmente sobrevivi e consegui chegar num soco de gelo. Então eu venço aqui a troca, ou então eu forço um escudo. Qualquer um dos dois estaria bom para mim. No caso eu venci a troca e ele veio com o Jogong. Aqui então a minha ideia é deixar o Azumariel alinhado com esse Jogong. Eu não preciso investir escudo aqui. Na verdade o meu Skeletic é o Pokémon que vai ser responsável pela minha vitória. Eu tomei esse Cat aí do Jampluff, mas não vai fazer diferença, porque aqui eu vou conseguir farmar esse Jampluff aí e sair com muita energia para poder usar contra o Jogong. Eu sempre uso escudo aqui pensando que ele pode usar acrobáticos, que seria bem ruim para mim, mas como ele está com as usadas, então esse segundo eu já deixo passar. Eu já tenho aí bastante energia, vim beitando aí com o Voz Desarmante. Consegui forçar um escudo no aniversário. Aqui eu vou usar escudo também, porque eu sei que esse Jogong não tem tanta energia assim após esse golpe carregado. E eu preciso tirar o máximo de vida possível dele usando aqui principalmente o Incinerar. E aí eu consegui, ele não usou escudo, não tinha beitado dessa vez e acabou que ele ficou muito louco e desistiu da partida. Agora um Gastrodon de Lid, mais um Gastrodon aqui nas minhas batalhas. Mas pelo menos ele está alinhado com o melhor Pokémon que eu tenho para enfrentar ele, que é o Azumarie. Mas eu acredito que no zero escudos eu perca. Por isso que eu uso escudo aqui, geralmente eles não beitam com o direito de poder da terra. Meu adversário trocou aqui para o Abomaslow, para mim é bem ruim. Eu tomara esse Cat. Eu podia ter farmado um pouco mais com o Azumarie e depois trocado para o meu Skelledger. Talvez teria sido a melhor jogada aqui, ter que guardar um pouco de energia ali no meu Azumarie. Pelo menos eu vou conseguir, talvez, forçar um escudo aqui com o Boa Sombria. Mas dificilmente eu vou conseguir chegar em outro golpe aqui. Na verdade eu consegui, cheguei num Voz Desarmante. Não vai ser tanto dano assim, mas de qualquer jeito eu consegui forçar outro escudo aí no meu adversário. E o último Pokémon dele é um Dance Parse. Aqui é o meu problema porque eu estou usando o Sand Slash com Garra Sombria. Na verdade o meu Sand Slash não tem muito o que fazer contra esse time, né? Então, essa parte daqui ficou bem complicada para mim. Eu ainda usei um escudo ali porque eu preciso deixar esse Dance Parse mais low possível. Eu vou tomar aí um Furação, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Ou vai? Não foi o suficiente, então eu consigo chegar em mais um golpe carregado. Eu salvei um Soco de Gelo ali e troquei para o meu Azumarie. Meu adversário fez o Cat no Gastrodon, para mim tudo bem. Eu preciso me livrar desse Gastrodon porque ele tem bastante energia. Só que seria o mais ideal se eu tivesse usado o jogo duro, né? Se eu acertasse o jogo duro nele. Então a minha chance aqui é só se eu conseguir farmar ele. Infelizmente eu não consegui farmar. Tomei outro poder da Terra, então eu preciso farmar ele. Pelo menos com o meu Sand Slash não aconteceu. Precisou ali de um golpe carregado e eu não tinha. Um golpe rápido a mais e eu não tinha. Aqui tem um bug visual, parece, nas barras de vida, mas é isso mesmo. Inclusive vale a pena comentar que essas batalhas aqui estão no rank mais ou menos 2350. Eu fiquei variando esses dias aí com esse time e o time que eu usei no vídeo passado. Mas atualmente eu já consegui chegar no veterano. Então essas batalhas aqui tem uns 2, 3 dias, então ainda não tinha chegado. Vocês estão vendo aí? 3 barras de vida, tá bugado isso aí pra caramba. Agora estão vendo 4 barras de vida, é isso mesmo. Eu acho que tá travada essa barra de vida que tá aparecendo ali parada. Ela vai ficar aparecendo o tempo todo. Esse é um bug comum de se acontecer. Não é comum porque eu acho que eu nunca tinha visto ele. Mas assim, bugs são comuns nesse jogo, né? Então fazer o quê? Aqui eu cheguei em outro Voz Desarmante. E vamos ver se meu adversário não usou escudo e deixou o mandibas dele pra lá mesmo. Então agora eu tenho o meu Azumero alinhado ainda contra esse outro Gastrodon. Mas dessa vez eu fui de jogo duro e infelizmente meu adversário usou escudo. Então ficou um pouco complicado pra mim. Mas ainda dá pra vencer. Eu não lembro qual que é o último Pokémon dele. Eu tomei aí o Poder da Terra, mas o meu adversário não quis arriscar perder esse Gastrodon dele. Aqui eu usei o Skellige só pra forçar ele a gastar energia. Ele gastou e agora ele tem pouca energia. E ele precisa chegar num outro Poder da Terra pra poder me vencer. Ele usou o Golpe Carregado aqui. Se for um Furação eu perco. Felizmente foi só um Soco de Gelo, então eu consigo farmar dois Golpes Carregados. Na verdade eu saí com muito Golpe Carregado aqui. Usei um Furação e eu preciso sobreviver a um Golpe Rápido do meu adversário caso ele não tenha energia. Na verdade ele tem energia. Mas eu acho que eu sobrevivo aí dessa vida a uma pancada corporal. Realmente sobrevivi e cheguei em mais um Golpe, então eu consegui vencer aí por muito pouco novamente. Mas é assim mesmo. Vamos ver se a próxima ainda vai estar com esse bug aí na tela. Não tem, então agora é Azumarion contra Drapion. A maioria dos Drapions que eu encontro não estão usando o Bomba de Lodo, mas eu sempre uso o Escudo no primeiro Carregado. Por via das dúvidas. Como eu estou usando o Garra Sombria no Sand Slash, não é um match muito favorável para o Sand Slash, senão eu tinha trocado. Inclusive, acho que o recomendado hoje é usar o Golpe Neve em Pó, né? Porque o Garra Sombria, como está tendo muito Pokémon do tipo normal, principalmente o Dunsparce, faz muita diferença você estar usando o Neve em Pó. Mas assim, é situacional, né? Porque, por exemplo, contra um Azumarion é muito melhor estar usando o Garra Sombria. Enfim, eu consegui chegar em um jogo duro, o adversário usou o Escudo, então eu resolvi trocar para o meu Skedger. Eu vou usar o Escudo aqui, eu estou na expectativa de ele estar pronto para ser farmado em um golpe só. Infelizmente, ele não estava. Na verdade, ele trocou. E ele trocou para esse outro Pokémon do tipo Sombrio, que é o Hathcate. Infelizmente, o Hathcate sobreviveu a um golpe. Ele vai chegar no Carregado. E eu estou debufado. É um Mastigado, então eu não sobrevivo. Farmar esse Hathcate aí com o Sand Slash vai ser muito difícil. Aqui é uma situação em que eu sinto falta de Neve em Pó. Tentei fazer um Catch no meu Azumarion, já me complicou ainda mais. Então eu vou gastar aqui o meu Soco de Gelo para não tomar um Carregado. O Sand Slash aparentemente ganha o CMP, mas o último Pokémon dele é um Chesnaut. Então não tem muito o que fazer. Eu iria tomar um Super Poder antes de chegar em dois Carregados. Então, partida perdida. Agora a última partida do vídeo. Um Talonflame Sombrio. Talonflame não, Typhlosion. Sombroso. Meu adversário fez um Safe Switch no Serpiro. Eu podia ter usado o Sketch, mas eu estou imaginando que talvez ele tenha outro Pokémon de planta. Então, acho que o Sand Slash aqui já é bom porque consegue resistir os dois golpes carregados que geralmente ele usa. Infelizmente, eu vou ser obrigado a usar a escudo aqui. Mas eu vou sair com muita energia para poder usar contra o Typhlosion. Infelizmente, eu acho que eu só consigo chegar em um Carregado. Porque um Incineraio desse causa muito dano no Sand Slash, que toma dupla efetiva aí. Então não tinha muito o que fazer. Agora esse Typhlosion aí, ele está com energia, né? E ele tem acesso agora ao Soco Trovoada. Mas ainda assim, acho que ele precisa de três para poder vencer. E o último Pokémon dele realmente era um Pokémon de fogo, ou de planta. É um Jumpluff. Deu uma animação esquisita. Na verdade, as animações estão um pouco esquisitas nesse jogo ultimamente. Eu uso o meu Carregado e parece que eu estou dando o mesmo Carregado em mim mesmo, se vocês repararem. Aqui eu cheguei em dois Carregados. Então eu usei o Voz Desarmante. E eu tenho outro Carregado aí para poder usar contra esse Typhlosion. Se ele usar escudo, eu ainda tenho o meu Azumarion ali, tranquilo. Ele não usou escudo. Talvez se ele tivesse usado escudo, ele poderia ter me farmado e saído com energia para combater ali o meu Azumarion. Mas não foi o caso. Então eu consegui vencer. E essa foi a última partida do vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse é um time bem legal. Fica em minha recomendação. Ele sofre um pouco contra pokémons do tipo terrestre. Que está tendo bastante. Principalmente, às vezes, mais de um pokémon terrestre no time. Às vezes, é o Dance Parse também. Dance Parse e algum pokémon terrestre. Isso é o que mais complica nesse time. Mas tem funcionado um pouco. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês na próxima. Até mais, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho